A tarde de quarta-feira foi de tempo firme, o que permitiu que os integrantes do Motoclube Dragões, distrito de Pato Branco, fizessem a entrega de lanches, doces e brinquedos às crianças. São moradoras de vários bairros, entre eles o Jardim Floresta, o São João e o loteamento Santa Fé. A distribuição dos presentes só foi possível com a ajuda de parceiros e doações feitas pela comunidade. E a gente faz essas arrecadações para que nesse dia, dia das crianças, esse dia tão especial, a gente consiga alegrar essa criançada, que é o nosso maior objetivo, é isso. A gente teria uma programação maior para hoje, infelizmente, pelas condições do tempo, a gente não tinha como saber se dava para fazer ou não, brinquedos, brinquedos fora, brinquedo ao ar livre. E a gente acabou hoje fazendo essa entrega e a gente está muito feliz porque a criançada vem. Muitas famílias vieram até a sede do Motoclube para receber os presentes. A Patrícia está grávida da Laura, trouxe o Luiz Fernando, o Vitor Gabriel e a Valentina. Eu já estava bem doidinho para vir aqui já. E o que eles recebem aqui? Eles ganham presente, né? Quando tem, eles vêm. E você como mãe fica agradecida? A gente fica, né? A gente não tem para dar, então, quando recebe é uma alegria. Em dezembro, o Motoclube vai realizar a entrega de doces e presentes de Natal. Os interessados em fazer doações podem entrar em contato com os integrantes do Motoclube.